E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS Estamos com o décimo quarto episódio do Detonado de Bloodborne, jogando com o nosso querido Gigriolinha Dê um oi pra galera Gigriola, esse é o personagem mais querido do Brasil, é esse mesmo E o que vai acontecer no dia de hoje? Primeiro eu vou contar o que aconteceu, no episódio passado fizemos uma correria pra pegar essa arma A Ludwig Sword, Ludwig Holy Blade E no meio do episódio passado esse, eu upei, eu dei uma farmada nos lobisomens pra conseguir aquele itemzinho Como é que chama o itemzinho? O nome dos itens ainda tá meio fugindo Fragmento de pedra de sangue, farmei esse item, consegui upá-la até mais 3 Depois com o fragmento gêmeo de pedra de sangue, eu upei até mais 4 a nossa espada Depois de upar até mais 4, neste lugar mesmo, em fortificar arma Eu cheguei fortificação com gema de sangue Aí eu escolhi a arma E coloquei umas geminhas de sangue, eu coloquei essa Que aumenta o ataque físico em 7,3% E aumenta o ataque físico com HP cheio Mais 2,7% E coloquei outra gema de sangue Que é essa de baixo, ó Que aumenta o ataque físico em 7,3% E aí ficou forte pra caramba Ficou forte pra caramba Vamos ver como tá a estatística da arma 140 mais 54 É... Um grande poder de ataque que temos agora De agora em diante, o bicho vai pegar mais do que nunca, bicho Agora vamos nascer na Alameda Sepulcral de Hemwick Eu não sei se vocês lembram, mas dois episódios atrás Eu passei por um lugar chamado Praça Redonda Que foi o caminho até a Floresta Proibida Do lado da Praça Redonda Tinha algumas casinhas Onde eu conversei com um monte de gente E... Naquele local mesmo Do lado da última pessoa que eu bati na porta e conversei Tinha um set Tinha um set escondido lá no corpo É esse set que eu tô usando agora Ó, esse set aqui Deixa eu ver o nome dele Deixa eu ver o nome É... É a veste negra da igreja Tem um chapéu A veste Tem... Acho que não veio parte da luva Acho que é pra jogar sem luva Ah, é isso mesmo Olha aí Como é que fica Bom, mas eu vou colocar uma luva Pra me proteger mais Vou colocar essa luva de caçador de Yarna E... A parte de baixo Calças negras da igreja Os sets até o momento são Meio que equivalentes Tem tanta diferença assim Não tem nenhum Nenhuma estatística que seja absurdamente maior que os outros Aí eu já tinha feito o corta caminho nessa parte Já vou passar correndo Aí o teste da arma fica Pra eu fazer mais pra frente Abrimos esse corta caminho No último capítulo O som do jogo tá muito alto Dá uma baixadinha E vamos ver o que que acontece Vamos ver o que que acontece Ali tem uns corvinhos Ei Tá, nóis Porra Olha aí a força da nossa arma Toma ele Esse já se foi Esse já se foi Agora o objetivo é matar aqueles corvinhos Vamos ver se vai dar tudo certo Prestem atenção Boa Boa Tudo isso pra pegar Quatro calhais Mais um calhauzinho Como eu nunca vi tanto corvo na minha vida Morra Oh maldito E morra também Pronto Para de encher meu saco Agora Nós vamos seguir Pelo único caminho que dá pra seguir Já tô vendo que tem um gigantão ali em cima Olha Olha isso É brincadeira Tentar acertar Esse ataque fortão nele Quatrocentos e quarenta e um de dano Já deu pra perceber Que essa espada é outra vida E aí Eu vou colocar como Outra arma De truque A Machado de caçador Mais três Qualquer coisa dá pra mudar Segundo o que me falaram nos comentários aí E Algo que eu Por enquanto ainda não percebi no jogo É que não existe esse negócio de equipe load O tanto máximo que você pode carregar de armamento Então você pode colocar ali a arma que você quiser Cinza de medula óssea Até que gostei desse negócio de equipe load Não tem mais Porque as vezes é chato Você ter uma arma e não poder usar Oba Puxa vilha Olha eu morrendo aqui ó Oba Quase fui pro saco Legalzinho A arma Curta Também tá dando um dano Mais que excelente Tem algumas coisas no chão Nesse episódio eu estou jogando Online Dá pra ver como a pessoa morreu Eu sei que eu já vi algumas vezes como as pessoas morreram Mas eu não tô lembrando agora Em que tipo de marquinha que eu tenho que tocar Tome besta-feira Tá aí a besta-feira Vamos vindo pra frente Chegamos num celeiro Um monte de bolinhas De Feno? É feno aquilo ali? É, acho que é Favos Favos de feno É, lembrei o nome Vamos vindo pra cá Deve ter alguma coisa boa ali Semi-secreto Esse lugar que eu tô explorando agora Olha aí Tem alguma coisa assim Um velhinho A Camartia Vocês viram o nível da armadilha Gema de sangue Redepta E um conhecimento de louquinho Aê Pegamos tudo que tinha pra pegar Vamos vir pela madeirinha E seguir em frente Já nasceu Mais uma pessoa ali na frente Pode vir Bicho onça Você viu que é bom Segura essa aí Rapaz Oba Oba Dois ataques fortes E quase vai pro saco Globo ocular Avermelhado Já o terceiro Que eu pego Nessa empreitada Agora chegamos Na parte externa Nos telhados E temos aquela visão Maravilhinda Que lugar Será que é aquele? Tem uma ponte quebrada Onde fumacinha Saindo do chão Style Ah caramba Vai me empurrar aí Filha da égua Deixa eu ver o ataque de L2 Da nossa espada Opa Preciso usar mais esse ataque aí Pareceu ser very good Ó Um hit kill Falei que era forte Pra caramba Por valinho Vamos vindo pra frente Ó o granduchinho Ó o Bastilha perdido Tá perdido No Bloodborne Chupa Paquete uva Eita nóis Já era Mais um cachorrinho Ali Eita nóis Ó o do Molotov Tomar só um do Molotov Presta atenção Que isso? Vai morra Ah Que isso ia derramar Essas mulherzinhas falam Se eles prestarem atenção aí Até que enfim Interação mais legal Com os mobs Eles não falam aquelas coisas assim Muito Muito emocionantes Mas Tá falando alguma coisa Já interagindo com a gente Vamos vindo pra cá Primeiramente Antes de tudo Vamos abrir o Eita Aqui é um corta caminho Ou não é Ah não Acho que é a continuação do jogo Pra eu matar esses grandalhões Como é que eu vou fazer Acho que dá pra atrair pra essa portinha Vamos ver se dá Cadê você meu querido Ué Me viu e E não tá nem aí É isso Então cede Que bicho Chove Eita Pode vir Pode vir Puta Ele passa a porta Ai Brincadeira Sai daqui Vai Pelo amor Bicho é forte Pra caramba Pelo jeito Não pega aqui Onde eu tô Como é que eu vou matar ele Ataque forte Muito bom Bom Pensei que ele era mais difícil Não é tão difícil assim não A mulherzinha que a gente derrubou Lá de cima Que tava atacando molotov Ae Pegamos dois molotovinhos Nossa Nossa Vocês lembram, antes de upar A nossa espada Antes de upá-la A gente tava tendo que dar Três ataques nessas cachorrinhas Fez uma diferença Ah, quando eu tô com o HP no máximo Tá aparecendo aquele ícone Do lado do antídoto Ali embaixo do HP É por causa daquela runa que a gente tá usando Quando eu tô com o HP máximo Dá um power up no ataque fez Agora eu recebi Ah, filho da mãe O cara atacando o Molotov Que perigo, hein Como vindo deve ter algo muito bom Pra tá tão protegido Olha a visão E no final da linha Olha a garota Lago Pegamos uma runa Essa é runa mesmo O outro que colocou na arma é gema de sangue Foi mal Errei o nome Lago Aumenta a redução de dano físico Teve a runa fera Que pegamos faz um tempo E o efeito da transformação temporária Pegando todos os itens Cinza de medula óssea Tá ali Acho que dá pra dar um backslabs nesse aí Vamos ver Oba Será que consigo? Vamos ver Eita Nós Tá brabo Eu não acredito nisso Corre garoto Que perigo Algo que eu ainda não comentei também É que dá pra dar O ataque correndo Com O golpe forte Com R2 Esse é o normal Se você correr e apertar R2 Dá um ataque diferente Olha aí Esse ataque fraco E esse ataque forte Útil Bem útil Vamos vindo pra cima Tem um escondidinho ali no canto E os dois de lá já me viram também Olha tem três vindo Caramba Nossa Nossa Volta garoto Volta garoto Uuuu Hahahaha Aquela do molotov É muito traíra Pelo amor Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Ah Encontramos um baú Não sei do meme que tá bom Mais uma geminha de sangue Pra dar power up nas armas E E tem um monte De pessoas que morreram nesse local Isso é o que eu percebo Eu quase fui uma delas Belê Vamos passando 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 Chegando numa casinha Vendo anotações Idoso lamentável E chamador de reforços Desprezível Chegamos no boss Chegamos no boss Chegamos no boss Chegamos no boss pessoal Nem parece Mas é um boss Esse boss É a bruxa de Hemwick A gente tem que descobrir onde que ela tá As vezes dá pra ver uns vultos E quando a gente vê É porque ela tá escondida Aí dá pra dar uns 3 ataques Detalhe Interessantíssimo É que tem como eu dar backstab nela Tentar daqui a pouco Oba Esse maluco é forte Vamos procurar Vamos procurar Ah, ela tá aqui Rapaz Filha de uma ego Se quer me ficar aqui em cima Dá pra ver mais ou menos onde que ela tá Cadê você bruxinha? A bruxinha corcunda A bruxinha corcunda Ó você aí De... Que o da mãe Esse ajudantezinho dela é chato, hein? Puta vida Puta vida Tá brabo, hein? Querendo lutar Meu, isso é hora de dar out of range, velho Puta Puta Meu Deus Eu não tô achando onde colocar o negócio Ainda bem que não foi na segunda fase dela Aí A primeira morreu Agora vai começar a nascer outra Amiguinha dela Tá aí A nova bruxa E vamos nessa pegada mesmo O problema é que essa nova bruxa Vai ficar soltando uns negocinho que deixa a gente stunado Toma cuidado Sempre se movimentando E agora tem três ajudantes Presta atenção No cenário Presta atenção no cenário Aí pegamos uma A outra tá aí, ó Morreu Morreu de novo Ah não Caramba Ela tá aqui, ela não sumiu não, mano Tá braba Ah não Filha da mãe Me pegou Vamos ver Não subou tudo Ainda bem Tenho que fugir agora Quase De griolinha Vai pro saco Aê Matar uma bruxa é mais difícil Agora tem que matar outra rapidinha Deve estar aqui pra cima Não Ixi, cadê Cadê essa bruxa maldita Oxe Aqui Aê É menos um chefão de Bloodborne Uh Que tenso Essa peleja Pessoal Matamos mais um boss O esquema é esse mesmo Ficar dando rolê na arena Quando ver a bruxa Atacar o mais rápido possível E fugir dos ataques aí Dos ajudantezinhos dela Very good De griola Épico Esse out of range Quase ferrou o vídeo Mas tudo bem Vamos acender a lâmpada Acendemos a lâmpada E viram um pouquinho mais pra frente Eu espero que nós encontremos Algo de extrema valia Olha aí Uma saleta Com Um caçador Vamos vasculhar o corpo Ferramenta de runa Da oficina Era isso mesmo que eu queria Chegar pra cá Voltar Pra sonho do caçador Porque O objetivo aí Está concluído Nossa Very good Very good Very good Nossa Foi treto Foi treto Quase tive infarto Aqui na hora do out of range Temos 33 mil Ecos de sangue Neste momento Agora eu vou vir pra cá Fortificação com gema de sangue Eu não sei onde coloca a runa Onde coloca a runa Vamos pra pergunta Conversar com o Jar Germont A lua se aproxima A caçada será longa Esta noite Se as feras Parecerem grandes E minarem seu espírito Procure por um cálice sagrado Como todo caçador Antes de tiúfes Um cálice sagrado Revelará a tumba dos deuses Onde caçadores Partilham em comunhão Já tenho um cálice sagrado Obrigado Onde eu coloco a runa Deixa eu ver Minhas runinhas Está aqui minhas runas Não tem como usar Não sei onde é Para cá Para cá Coloco a runa Não Deixa eu dar uma olhada No item Ferramenta de runa Da oficina Permite gravar runas De Cario Na consciência Tá bom Mas eu já vi Que não é aqui Que coloca Que são os itens Legal Então Dentro desse episódio E o próximo Eu aprendo como colocar a runa No personagem Que seria equivalente Aos anéis Creio eu Bem-vindo Muito bem Deixe-me Beleza pessoal Depois eu upo Alguma coisa No personagem Também No gigriola E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se gostou Dê um joinha Dê um favorito Deixa o comentário bonito E se inscreva no canal Se ainda não está inscrito Um forte abraço A todos Falou E tchau 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 Tchau